Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos pegar um exercício de refrigeração para poder ver como utilizar as tabelas termodinâmicas e fazer interpolações direcionadas a esse ciclo. Então aqui no ciclo de refrigeração representado aqui nessa figura, R134A entra no compressor e um ciclo de refrigeração ideal como vapor saturado a 120 kPa e sai a 900 kPa conforme a figura. Qual a temperatura na entrada do compressor? Seria neste ponto aqui. Qual a entalpia na saída do compressor? Seria este ponto aqui. E quer saber a potência desse compressor? Sabendo que a vazão desse fluido R134A é de 540 kg por hora. Eu já deixei montado aqui o que a gente vai ter que fazer. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é uma interpolação. Por quê? Eu encontrei uma tabela que ela é mais precisa. Então aqui eu tenho o R134A os pontos para poder fazer a interpolação. Como eu quero 120 kPa, ele não traz esse valor. Ele só traz 121.72 e uma temperatura de saturação de menos 22. Então eu vou ter que fazer uma interpolação. Então eu vou ter que fazer uma interpolaçãozinha ali, né? 111.37 com 121.72. Então eu já vou passar isso para cá, ó. Então eu tenho lá menos 24, a temperatura que eu quero descobrir, e menos 22. A pressão que eu conheço que eu conheço que é 120, a pressão para menos 24 vai ser de 111.37. E a pressão para menos 22 vai ser de 121.72. Além disso, eu preciso descobrir a entropia. Por que eu preciso descobrir a entropia? Você observa que esse processo aqui, entre esse ponto 1 e o ponto 2, é um processo isoentrópico. Então eu vou precisar descobrir a entropia aqui, que vai ser a mesma entropia para essa pressão. E aí, consequentemente, eu vou conseguir determinar qual é a entalpia deste ponto. Então, continuando aqui na nossa tabela, como é um caso de vapor saturado, eu vou procurar aqui na coluna do SV, para essa temperatura e essa temperatura que nós colocamos, né? Então é 0.9475 para menos 22 graus Celsius. E 0.9494 para menos 24 graus Celsius. Se vocês quiserem essa tabela, que é uma tabela mais completa, com vários fluidos, é só entrar no grupo do Telegram, que eu deixo disponível aí. O link está disponível na descrição para vocês. Então agora, a gente pode fazer a interpolação. Então primeiro, eu vou fazer o quê? Eu vou mexer com essa parte de dentro aqui, que eu já conheço todos os valores, né? Então, 120 menos 111.37 sobre 121.72 menos 111.37. Vai ser igual a T menos menos 24. Pode ver que eu estou pegando o meio menos a ponta. É uma interpolação linear. Menos 22 menos menos 24. Tem que ser igual. Vou pegar agora a entropia. S menos 0.9494 sobre 0.9475 menos 0.9494. Então, aqui eu vou fazer, já deixei pronta essa conta. Vai dar 8.63 sobre 10,35. Essa daqui da temperatura vai ficar T mais 24 sobre 2. Menos 22 mais 24. Vai dar 2. E essa última aqui vai dar S menos 0.9494 sobre menos 0,0019. Essa parcela vai valer para as duas. Tanto para a temperatura quanto para a entropia. Dividindo um pelo outro vai dar 0,8338. E aí, executando aqui a multiplicação em função da temperatura, nós vamos encontrar aqui que essa temperatura aí, ela vai ser de menos 22,33 graus. E essa entropia, ela vai ser de 0,9478 quilojoule por quilokelvin. Importante observar essa unidade aqui, porque tem muitas tabelas que estão aparecendo com outras unidades. Nessa unidade, observa que é quilojoule por quilojoule por quilokelvin. Com essa entropia que nós acabamos de calcular, nós vamos trazer agora para esse ponto, referente aos 900 kPa. Então, 0,9478 quilojoule por quilojoule por quilokelvin. E observa que o fluido, de acordo com o diagrama, ele está em uma região de vapor superaquecido. Então, nós vamos lá na tabela de vapor superaquecido. A pressão de 900 kPa. Aí vocês vão ver o porquê eu escolhi essa tabela. Porque ela já traz uma série de pressões em que eu não preciso fazer mais do que uma interpolação dentro da interpolação. Se é que vocês conseguem visualizar isso daí. Então, aqui ela já traz o valor da pressão de 900 kPa. Eu procurei em várias tabelas e elas não têm esse valor disponível. Então, eu teria que interpolar duas vezes. Então, a importância aí dessa tabela é justamente disso. A gente poder interpolar uma vez só. Então, aqui nós vamos procurar o valor que está entre o valor de 0,9478. Onde que ele vai aparecer aqui? O 0,9478 aparece nesse intervalo entre 0,9327 e 0,966. Com uma temperatura de 40 e 50 graus. Então, aqui a nossa temperatura que a gente vai entrar agora. A pressão a gente já tem, que é 900 kPa, então eu não vou precisar. A entalpia que eu não sei qual é o valor dela. Mas eu conheço a entropia nesse ponto. 0,9478. Para 40 graus, aqui na tabela para 900 kPa. Nós vamos observar que 40 graus. Ela traz ali uma entalpia de 0,274,17 e uma entropia de 0,9327. Então, a entalpia aqui, 274,17, uma temperatura de 40 graus. E a entropia de 0,9327. Depois, 50 graus, que é o valor que está ali, disponível. 50 graus, 0,966, 284,77. Então, 284,77 e a entropia de 0,966. Vou proceder da mesma forma que eu fiz anteriormente. Então, eu vou jogar aqui os valores para eu poder fazer essa interpolação. Então, vai ficar aqui T menos 40 sobre 50 menos 40 é igual a H menos 274,17 sobre 284,77 menos 274,17 que é igual a 0,9478 menos 0,933,27 sobre 0,966 menos 0,933,27 Aqui a primeira parte, nós já podemos fazer aqui direto, como nós já fizemos aqui anteriormente, né? Então, o que nós conhecemos está aqui, que seria essa parcela, que vai dar 0,151 dividido por 0,033, que resulta em 0,4535. Bom, para facilitar, já vamos direto no cálculo. Essa temperatura aqui, com a interpolação, multiplicando em cruz, nós vamos encontrar aqui, ela é de 44,53 graus Celsius por uma entropia, ou melhor, por uma entalpia de 278,97 kJ por quilo. Então, nós já conseguimos responder também a segunda pergunta, que é a entalpia na saída do compressor. Agora, nós podemos calcular a potência desse compressor. Nós já conhecemos a temperatura que ele tem aqui nesse ponto. Nós conhecemos a entalpia que ele tem nesse ponto, sabendo que aqui é um processo isoentrópico. E agora, nós podemos calcular a potência dele. Então, como é que a gente vai calcular a potência desse compressor? Potência desse compressor, a gente vai aplicar a primeira lei. Então, na primeira lei, a gente pode falar aqui, W ponto vai ser a vazão em massa, o valor da entalpia na saída, eu vou chamar aqui de ponto 1, eu vou chamar aqui de ponto 2. Então, a entalpia na saída vai ser H2, a entalpia na entrada vai ser H1. Então, aqui eu tenho que fazer uma transformação, primeiro, de 540 kg por hora, para kg por segundo. Então, 540, eu tenho aqui em kg por hora. Eu tenho que lembrar aqui, uma hora tem 3.600 segundos. Então, aqui eu consigo fazer a conversão de hora para hora, hora para segundo, fica kg por segundo. H2. O H2 vai ser 278.97, que é a saída do compressor, menos a entrada dele, que é o valor de H1. Então, o valor de H1, a gente vai encontrar na tabela de vapor saturado, só que a gente vai ter que fazer uma interpolação. Então, vamos precisar interpolar também o ponto 1. Então, interpolando H1, vamos aproveitar o que nós já fizemos lá em cima, naquela condição. Então, 111.37, 120 e 121,72. Para os Hs, nós vamos ter 111.37, ele tem um HV, 235.93 e 237.17. Então, para o H111.37, vai ser 235.93 e 121.72, ele vai ter um HV de 237.17. E aqui eu vou encontrar o H correspondente ao ponto 1. esse H vai ser igual a 236,96 kJ por quilo. Então, substituindo aqui, 236.96, nós vamos encontrar a potência desse compressor. vai ficar 6,3 kW. Essa é a nossa potência do compressor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos próximos vídeos, vou trazer o uso das tabelas que estão disponíveis na internet de forma online, para a gente poder fazer alguns exercícios utilizando essas tabelas. Esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.